Rotonda de Santa Cruz, a unidade de polícia, de todo o distrito, está chegando para cima por controlar uma promoção innecessária para o partido AVP, a rotonda de Santa Cruz. Um candidato de polícia está chegando, com quatro autos de polícia chegando para a direção de drive-in. Outro bando, nós estamos mirando como o mais alto de polícia chegando, vacina por ter controle da Riva Inter e a acção aqui do partido AVP que ocasiona, pois, em Santa Cruz, um tipo de provocação, segundo nós também, o porto bem entendido. Um momento aqui, toda unidade de Aruba, toda unidade de polícia do norte, São Nicolás, a praia e também Santa Cruz está chegando para o tour de parte. Nós temos que ver quantos autos policiais? Mais de cinco autos policiais no momento aqui em Santa Cruz. Rotonda completamente será. Nós estamos aqui em Rotonda. Tudo bem, o momento com o grupo de AVP, nós temos que ir para cima agora, então parte mais para cima, se nós zoom em, nós temos que ver ainda o grupo de AVP que, muito provavelmente, está aqui em Rotonda de Santa Cruz e está aqui fazendo provocação para o cidadão, o povo, o barrio de Santa Cruz. Então, isso é o que eu não sei bem entender. E na onda, pois, é a situação da 1ª que, no momento aqui, nós estamos mirando a unidade de polícia, chegando cerca, fascina por aqui, vai um controle intermedia, reestabilizar a tranquilidade, para o que se trata, é o colchão de dois partidos, e é aqui um muito particular partido. E aí E aí Abertura